Olá, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, ó, salto, dia 25 de agosto de 2020. Já trouxe o calendário prontinho para vocês. Então, hoje é terça-feira, dia 25. Já fiz um X para ir adiantando para vocês, ok? Pessoal, vamos fazer a página 42 e a 43 do livro. Olha só, acompanhe a leitura de um dos cartões postais da mãe de Laura. Só que, o que é mesmo cartão postal? O cartão postal vem com uma imagem, geralmente, de um ponto turístico da cidade. Informações sobre ela e um espaço onde pode escrever uma mensagem e enviá-la a quem quiser. Então, aqui está a informação sobre ela, né? Geralmente, está aqui falando sobre o museu. E aqui é onde pode escrever. E esses quadradinhos aqui, ó, é onde coloca o CEP, para onde vai. Entendeu? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura. Museu do Gonzagão. Luiz Gonzaga foi um dos maiores compositores da canção popular brasileira e um importante sanfoneiro nordestino. Ele sempre estava com sua roupa de vaqueiro e sua sanfona. Pessoal, quem era o Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga foi um músico, compositor e sanfoneiro brasileiro de grande relevância. chamado de rei do bairro, foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos no país. A Tia Andressa vai deixar aí para vocês um pouquinho da história sobre o Luiz Gonzaga, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o que nós vamos fazer. Lá na página 43, marque um X no instrumento que Luiz Gonzaga mais tocar. Tenho aqui quatro instrumentos. Vamos ver qual é. pandeiro, tambor, sanfona e violão. Vocês vão marcar um X aonde o Luiz Gonzaga, qual era o instrumento que o Luiz Gonzaga mais tocava. Combinado? Agora, complete aqui embaixo a palavra sanfona com as letras que estão faltando. Quero só ver como vai ficar essa atividade de vocês, tá bom? E não se esqueçam, manda uma fotinha para a Tia Andressa. E fiquem atentos aí no vídeo que eu vou enviar para vocês, tá bom? Beijos e até amanhã. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nem o pé de plantação. E até mesmo asa branca bateu as asas do sertão. Então se eu dizia, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Guarda contigo o meu coração. Então se eu dizia, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro no choro e não, viu? Eu te asseguro no choro e não, viu? Eu voltarei e viro meu coração. Eu amo o balcão. Eu amo ele e viro eu sei. Eu amo o torto e eu sei. Isso. Quando, quando